E aí pessoal, ó, eu tô aqui com a Chocolate pra falar que esse fim de semana vamos ter dois eventos no sábado, Avenida Pacaibu 1721 e no domingo, na rua Adelina de Almeida, Castilho 214, fim da Celso Garcia, Tatuapé, tá bom? Então, dois eventos esse fim de semana e a Chocolate vai estar lá, esperando um lar, uma família pessoal, nos ajude divulgando esse vídeo, curta a nossa página, só esse fim de semana nós temos com mais de 70 filhotinhas para adoração, fora os adultos, fora os especiais, muito gatinho também vamos ter, tá bom? Então pessoal, seja muito mais feliz, adote, não patrocine a crueldade, não compre animais Quando você compra um animalzinho, você tira a oportunidade de alguém arrumar o lar desses carinhas que estavam na rua, né? Chocolate, fala pro pessoal, adote, não compre Estamos esperando você, Avenida Pacaibu 1721 e no Tatuapé, tá bom? Ai, coxou a orelha?